Pois é, Gabriel, a Fundação Oswaldo Cruz, a Fiocruz, ela costuma publicar um boletim, o IfoGrip, periodicamente, para alertar as autoridades em saúde dos estados sobre a possibilidade de surtos ou de crescimento, podemos dizer, de síndromes respiratórias agudas graves nos estados. As autoridades de saúde, a partir desse boletim, traçam estratégias para amenizar ou até mesmo combater essa síndrome. A gente lembra que, ano passado, a Fiocruz informou no boletim que o Acre estava entre os estados com um crescimento acima da média para a síndrome respiratória aguda grave. O resultado nós vimos em junho do ano passado, quando 12 crianças morreram em virtude dessa síndrome aqui no estado. Foi repercutido aqui na TV Gazeta e por toda a mídia aqui no estado, as mães culparam a SESACRE por falta de estrutura nas unidades de saúde e, principalmente, por falta de leitos pediátricos. No boletim divulgado pela Fiocruz, o Acre está entre os 10 estados que têm a possibilidade concreta de aumento considerável de até 75% nas notificações de síndrome respiratória aguda grave. Nós procuramos, então, um especialista, o médico infectologista Eduardo Farias. Ele informou que essa síndrome normalmente acontece nesse período do ano mesmo e que, consequentemente, é uma síndrome sazonal. A sazonalidade é esse período, esse período mais do nosso verão invernoso, do nosso inverno chuvoso, você tem um aparecimento também dessas viroses, principalmente influenza, o vírus essencial respiratório, ou mesmo adenovírus e agora a covid que continua com a pandemia, principalmente nessa faixa etária de menores de 5 anos. Então, são doenças que a gente precisa ter atenção, principalmente nesse período, para evitar aglomerações, para evitar com que a criança entre em contato com pessoas sintomáticas respiratórias, esteja espirrando, esteja tossindo. E os cuidados de higienização, higiene simples das mãos, com álcool gel ou sabão, e o uso da máscara naqueles momentos em que você tem contato permanente com aglomerações. Agora, é muito importante dizer também que, além dessas prevenções são muito individuais, hoje nós temos o recurso da vacina que, de fato, muda o perfil epidemiológico, ou seja, muda o impacto dessa doença nas pessoas. E as vacinas estão disponíveis, tanto a vacina por influenza, disponível para as faixas etárias, como, principalmente, a vacina da covid, que estão disponíveis. Então, é muito importante que os pais tenham essa atitude de levar seus filhos, a cobertura no Acre é vergonhosamente baixa, então a gente precisa ter tanto o esforço das autoridades, no sentido da gente melhorar essa cobertura vacinal, mas, acima de tudo, a atitude dos pais e responsáveis para levarem seus menores, seus filhos, para os postos de vacinação, para a gente dar uma proteção para essa faixa etária, é que, por conta do extremo da idade ser muito jovem, ele também é um grupo de risco para o impacto da doença no organismo dessas crianças. Uma das maneiras, das formas de enfrentar esse risco, esse perigo iminente, Gabriel, é, sem dúvida nenhuma, além do que falou o especialista das proteções individuais, temos a vacina. Por exemplo, a cobertura vacinal no Acre, da gripe, era de 40,7% em 2022. Na verdade, foi de 40,7% em 2022. Em crianças, essa cobertura ficou em 35,2%. As crianças é um dos grupos alvos da campanha de vacinação contra a gripe. Relembramos que a recomendação da OMS, a Organização Mundial de Saúde, é que essa cobertura vacinal seja de 95%. Então, estamos bem longe do ideal. Vacina, cobertura vacinal, melhor dizendo, da Covid-19, principalmente nessa faixa etária. Olha só, de 5 a 11 anos, ou melhor dizendo, as crianças de 6 meses a 4 anos, são 72.503 aptas a tomarem a vacina contra a Covid-19. Primeira dose, isso de acordo com o boletim informativo do dia 12 de ontem, do PNI Estadual, 4.265 crianças no Acre tomaram a primeira dose, 942 apenas a segunda. Em crianças de 5 a 11 anos, das 117.693 aptas, 63.285 tomaram a primeira dose e apenas 33.246 a segunda. Nós procuramos a SESAC, a Secretaria de Estado de Saúde, para saber das ações que as autoridades de saúde pretendem executar e quais ações são essas, para que a gente não passe novamente pelo cenário que passamos lá em junho de 2022. A justificativa da SESAC é que a pasta está em transição, ou seja, não temos respostas a essas ações. A questão, né, Gabriel, é que a síndrome, ela não leva em consideração quem está coordenando ou comandando a SESAC. Fica essa reflexão aí para a população e também para as autoridades. O fato é que devemos nos vacinar e vacinar os nossos filhos para que a gente não registre novamente aquele surto lá do ano de 2022.